E aí meus nobres, beleza? Kleber Moreno aqui do canal Rádio PX Mania Gente, esses dias eu peguei um defeitinho um pouco estranho aqui, rapaz A potência do rádio estava caindo pra caramba Aí tirava do caminhão, trazia aqui E a gente colocava nos aparelhos para fazer as medições E o rádio tudo perfeito, tudo de acordo como deveria de ser Resultado, pedi para o Macanudo trazer o caminhão aqui Para a gente dar uma analisada e verificar se não pudesse ser alguma coisa Na parte elétrica Ele falou, não, mas a parte elétrica foi revisada e tal, enfim Mesmo assim eu insisti e ele trouxe E eu quero compartilhar com vocês aí o defeito, rapaz O defeito era simplesmente no porta-fusível Onde estava próximo à bateria Que eu sempre aconselho colocar um porta-fusível lá Esse Macanudo tinha pedido para colocar Só que internamente desse porta-fusível acabou pegando água Por que? Eles colocaram o porta-fusível e deixaram por fora ali Eu não sei porque fizeram esse tipo de trabalho Não passaram nenhuma fita isolante, alguma coisa para poder Dar uma proteção contra a água E acabou que com a chuva Entrando água ali entre o fusível e o porta-fusível E aquilo fez uma espécie de um zinabe Estava até meio branquinho lá Meio aspecto de que realmente Havia aquele processo inicial de corrosão E o problema era simplesmente esse Porque quando ele apertava o mic Automaticamente o rádio exigia um pouco mais de corrente Do que na recepção E a potência do rádio caía E consequentemente até o áudio ficava ruim E o pessoal ficava reclamando Então foi feita a substituição do porta-fusível E o rádio voltou a funcionar perfeitamente O Macanudo ficou feliz pra caramba E acabou essas idas e vindas aqui na oficina Pra gente tomar aquele cafezinho Falei pra ele Não, você pode voltar aqui quantas vezes for Mas pra gente tomar o cafezinho só Agora pra dizer que o rádio tá ruim, não Aí ele falou Pô, Clebão, nunca pensei que pudesse ser isso, hein, cara E é isso aí, pessoal Quem gostou, compartilha Deixa o seu like Tamo junto É Rádio PX Mania